Graças e paz. Eu nunca tentei, né? Estar cantando um outro idioma, mas eu aprendi essa canção. Espero não errar e espero que vocês gostem bem mais que tudo. Amém? Amém. 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 Espero que não tenha errado, espero que tenha gostado e que tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. E cada dia aprendendo a louvar o Senhor de várias formas. Amém.